Ei, ei galera, tudo bem com vocês? Olha quem voltou, aquela que faz igual os mestres dos magos que some, aparece e some do nada É, eu mesma e voltei o que? Morena Porque o assunto de hoje nada mais é sobre cabelo Sobre a minha morenice 2021 Então é isso, bora bater um papinho, né? Eu peguei já até uma aguinha aqui pra poder bater um papinho Então, sobre cabelo, sobre mudanças E é isso Então vamos lá acompanhar o vídeo de hoje Então, gente, vamos lá então Não sei nem por onde começar Mas resolvi mudar E além da cor dos cabelos Eu também vou deixar os cachos Sim, eu lembro, não sei se vocês lembram Quando eu falei assim Você assumiu os cachos, eu fiz um vídeo aqui pro canal Foi exatamente falando sobre isso E não era sobre usar os cachos Era sim sobre ter a liberdade de usar e não usar Tá trovejando, vai chover Quer dizer, tá chovendo e já tá trovejando de novo Era sobre viver um momento Dar uma oportunidade pra me ver novamente de cabelos cacheados Porque eu tive cabelos cacheados até 18, 19 anos Sem fazer química pra alisar E eu lembro de eu ter essa vontade de ter os cabelos lisos E eu tive por um determinado tempo Só que aí por um outro determinado tempo Eu resolvi mudar de novo Porque eu queria cor nos meus cabelos Eu não queria viver só com cabelo preto E na época eu tinha muita dificuldade de deixar o cabelo crescer E isso os cachos me trouxeram porque aí eu aprendi a cuidar do meu cabelo Mas foi os cachos que me ajudaram a cuidar do meu cabelo E aprender a fazer como que ele crescesse Porque o cabelo não é, tipo assim Existe gente, esse tipo de cabelo que cresce sem precisar de tantos cuidados E eu tenho um exemplo na minha família que é minha irmã O cabelo dela é liso O cabelo dela faz uns cachos na ponta Só que são uns cachos bem largos Inclusive ela tá loira e como o loiro ficava tirando com definição Ela tá zerada de cachos Aí tá totalmente liso E ela é uma pessoa que tipo Ela acabou de mudar o cabelo dela E eu vejo que ela não vai precisar nem de tantos cuidados para recuperar Porque eu conheço o cabelo dela Eu cuidei do cabelo dela durante muitos anos da vida dela Eu sei o quanto o cabelo dela é resistente Assim como eu conheço o meu cabelo Eu sei o quanto que ele é resistente E aí, tipo, porque eu já pintei muito Já danifiquei muito E eu sei até onde que eu consigo levar meus cabelos Só que eu nunca tinha tido a oportunidade de usar eles daquela forma Como eu usava aí nos vídeos Falando mozo, bonito, sabe? E eu resolvi mudar Por quê? Porque ele não tava ficando exatamente daquele jeito mais E eu estava vivendo mais de escova E além de tudo Só escova, filha Danifica E 2020, que foi o ano que era pra poder eu ter cuidado mais dos cabelos Eu cuidei menos Ah, não larguei de mão Mas fiz menos hidratação Tenho menos suporte pro meu cabelo Treinava Ficava cinco dias sem lavar o cabelo Sim, ficava E aí o cabelo ficava aquela bucha E aí quando eu lavava Às vezes eu lavava Já queria escovar de novo E não queria fazer hidratação Eu fazia hidratação super rara Aquela no banheiro E aí que eu me vi assim No dilema da primeira vez Que quando eu parei De escovar o cabelo Foi isso Que eu falava assim Ah, eu vou deixar o cabelo cacheado Porque pelo menos assim eu não danifico tanto cabelo Só que agora eu resolvi mudar de vez Eu resolvi voltar pros cabelos pretos E alisar E num outro vídeo Eu vou contar qual é a química que eu vou usar E aí eu já comecei aqui, ó O cabelo pretinho Não tá totalmente preto Ainda tá assim meio marrom aqui Porque eu comecei a mudar Usando na cor da embeleze Pra não danificar Eu fiquei um mês Mais de um mês Vou dizer assim Sem pintar os cabelos Sem fazer nada de química Pra poder fazer essa mudança E vir cuidando dos cabelos nesse período Fiz teste de mesh Então o cabelo tá ok E eu tô sentindo que o cabelo tá mais forte Muitas pessoas falam isso, né? Que parece que o cabelo preto Dá uma cor, dá uma vida Que muda E gente, assim Eu achei que eu ia me estranhar muito Porque eu acho que foi 2018 Eu pintei o cabelo de preto E surtei E fiz até a champuzada Que tem vídeo que eu deixei linkada E mudei Dessa vez não Dessa vez eu já pintei pela segunda vez E eu tô gostando Eu tô gostando do meu rosto Acho que eu também tô mais matura Sei lá Eu tô gostando de minha dança De novo ser morena E eu pretendo continuar Até quando? Eu não sei Porque mulher, assim Uma hora a gente quer ter cabelo comprido Outra hora a gente quer ter cabelo colorido Outra hora a gente quer deixar o cabelo crescer Outra hora a gente quer deixar o cabelo natural E eu só quero que vocês Aceitem a minha decisão Que tipo Ai Você é tão linda De cabelos cacheados Coisa e tal Assim Porque Gente É muito difícil você ouvir De outras pessoas Principalmente de mulher Esse tipo de comentário Eu postei uns status No meu whatsapp E uma amiga foi perguntou E eu postei bem de longe Mesmo de propósito Sabe Se eu tinha pintado os cabelos De preto Aí eu falei Sim Ela foi Eu já tava preparada Pra receber Ela falou Nossa Mas o teu ruim vai tão lindo Que não sei o que lá Que não sei o que lá Porque todo mundo fala isso pra mim Que falava que o meu ruivo era muito bonito Que era a minha cor Que aquela cor caia muito bem em mim Inclusive muitas pessoas se inspiravam No meu cabelo Aqui onde que eu moro Só que gente Eu já tava um pouco Apesar de eu amar o meu ruivo Eu já tava um pouco cansada Dessa rotina De pintar raiz Sabe De danificar o cabelo A cada 15 dias E eu Quando eu passava os 15 dias A minha raiz já tava escurecida Porque o ruivo oxida Além de crescer o cabelo Ele oxidava Que assim Ficava meio amarronizado Um castanho meio escuro E o restante ruivo E as minhas pontas E tipo assim Eu já tinha feito algumas coisinhas nele A minha ponta tava muito clara Muito clara Aqui dentro tava outra cor E eu não tava querendo arrumar aquilo Não tava nem querendo Tem uma época que eu quis até mudar pra um loiro Só que eu falei Gente Eu não vou dar conta Porque o cabelo loiro Ainda é mais difícil de se cuidar Então é isso A minha mudança Queria começar o ano Vindo contar pra vocês O ano não Já tamo no meio de fevereiro Mas eu queria que o primeiro vídeo do canal Fosse esse Sobre a minha mudança Assim como eu quero Focar mesmo Nesse ano No meu corpo Eu já fiz o vídeo aqui pro canal Só que gente Infelizmente Eu dei uma parada Eu dei uma acumulançazinha De final de ano Começo de ano Passei Com todos cuidados Sim Mas passei Lá não fazia dieta Comia Arroto Comia bobeira Então eu voltei mesmo A ficar focadinha Tem uns Dez dias mais ou menos Mas é algo também Que eu quero mudar muito em mim Porque eu já tava Eu tô sentindo Minha autoestima até mais baixa E a mudança de cabelo Acabou me trazendo Mais vontade De treinar Mais vontade De cuidar de mim De cuidar da minha pele De cuidar do meu cabelo Inclusive água Que eu tô tomando aqui Aqui é água Gente É uma coisa que eu não pego tanto Na minha vida Então é algo que eu quero bastante Assim mudar nesse ano É beber bastante água Porque quando eu tava treinando Na academia Que eu ainda não vou voltar Né gente Eu tô doida pra voltar Mas ainda não vou voltar Porque a gente começou aqui em casa E a gente tá esperando Era uma coisa que eu bebi bastante Eu senti a diferença na minha pele Também Nos cabelos Cabelo crescer mais forte Tudo mais Então é esse o vídeo de hoje Só um bate-papozinho Contando pra vocês Né Dessa mudança Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like pra mim Não se esquece de se inscrever no canal Me deixa um comentário aqui positivo Pra poder me Alegrar Então é isso Grande beijo Fica com Deus Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau